E aí galera, beleza? Ó, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da parte de baixo do meu prédio ó, apartamento vou jogar os lixos essa chave aqui, ó essa chave aqui, ela é única, viu? ela abre todas as portas porta de entrada, porta da garagem porta de tudo é uma chave única, ó todo lugar, é só ela que abre aqui é a parte de baixo aqui é os avisos, né? e aqui eu vou jogar o lixo nos containers aqui eu fico com os containers aqui é pra, ó, vidro deixa eu acender aqui não liga não, que faz um barulhão da porra isso, hein? olha ó é assim mesmo, não pode se assuste arfinha de coca cerveja quer ver os caras, eles colocam domingo de manhã, rapaz? vai um barulhão dos infernos acho que acabou aí tem os papelão, né? que já é um outro departamento esse aqui, ó é só pra esse saco branco então, esse saco branco seria o imposto que você paga ele é 30 francos o pacotinho desse saco branco então, daí, ali você pode pôr qualquer coisa dentro dele porque você pagou por isso aí você não precisa reciclar mas o que que acontece? você as pessoas só põem o que não dá pra reciclar, né? porque é... senão você vai gastar o pacote, né? tem ali o negócio pra você separar separar as embalagens daí você vai usar o que? vou pôr papelão no saco branco? não papelão vem aqui, ó deixa o saco branco pra quê? pra lixo é... mais lixo orgânico essas coisas, sabe? aqui, ó a gente chama de cartão cartão papia ó e aqui é orgânico ó já fechou aqui aqui, ó é onde eu eu abro o cara a gente chega com o carro aqui e ó é a mesma chave, ó e ela abre a porta abre essa outra porta aqui também se eu quiser ó essa chave, ela é única ela abre toda todas as portas e aqui é a nossa garagem na parte de baixo do prédio aí como eu disse pra vocês é... aquele saco plástico ali ele é utilizado só pra pra dejeto fralda lixo pesado mesmo é porcaria você pode pôr o que você quiser no saco branco mas é porque você pagou pelo lixo pagou o imposto em cima daquele pacote então é aquele ali específico pra isso beleza? conhecer um pouquinho aqui embaixo da garagem vamos lá que hoje eu vou receber visita ali vai ficar chique e bacanizado, hein? valeu galera hoje é sexta-feira dia acho que é 17, 18 sexta-feira já tá de noitinha aqui beleza galera? um abraço já são 9 horas da noite fui tá de noitinha eu vou te dar eu vou te dar eu vou te dar